E que coisa linda, como é que vocês estão? Pra mais uma abertura de caixa da senhorita Avon Senhora, dona Avon nesse canal, nós amamos tudo que é da Avon Tô sempre vindo com novidades aqui, lançamentos, abertura de caixa, maquiagem Tudo da dona Avon Então se você gosta, já deixa o nosso like cheiroso, maravilhoso do nosso amor E se inscreve nesse canal, porque tem muitos lançamentos aí por vir em resenhas Então se inscreve minha amiga, fica por aqui e bora abrir essa caixinha A caixinha pequena de fato, olha só ela aqui Não é grande, é pequena Bastante coisinhas legais, então bora abrir isso daqui Vou abrindo, falando pra vocês que essa abertura de caixa que eu faço aqui, gente São com produtos meus, meus produtos, porque eu comecei a revender a Avon, na verdade Pra tá comprando de mim mesma, porque compensa mais pra tá podendo fazer resenha pra vocês, tá? Então por isso que não tem muitas caixas, aquelas caixas enormes, aquele monte de caixa Não vai ter aqui, porque aqui em casa é mais pra consumo próprio mesmo Pra eu poder trazer bastante lançamentos e mostrar pra vocês, gravar resenhas, enfim Que é a maneira mais barata que eu achei de poder comprar as coisinhas da Avon Que vai vendendo pra mim Nossa, bolha Amo essa bolha Eu foquei nos produtos que eu mais preciso, produtos que eu já uso Meus produtos de estética, então não tem muita coisa, mas vai valer a pena Bem, vamos lá, o que é isso? Ah tá, eu comprei outra pincel de pó, ó, da Avon Comprei por quê? Porque ele é pequenininho, ele é fácil de levar em qualquer lugar Mas assim, tem que se adaptar com ele, tá? Então é um produto que é bom, como eu sou maquiadora É bom pra quando eu for atender a domicílio Olha o tamanho que ele é Ele é desse tamanho, mas ele vem bastante cegas, olha Tá vendo? É o pincel de pó Eu gosto muito dele porque ele é pequenininho, cabe em qualquer lugar E ele é ótimo pra espalhar pó Então eu comprei pra maquiar mesmo o cliente, ó Muito legal, né? Pela praticidade, muito fácil de carregar em qualquer necessaire Então eu comprei outro pra isso, porque eu já tenho um desse, né? Mas eu comprei outro pra deixar só na minha maleta de maquiagens É maquiar noivas, madrinhas, enfim Comprei também, esse também é pra minha área de estética Esse daqui é pra quando, é... Alguns procedimentos que eu faço nas meninas E aí precisa usar vitamina C Eu amo esse daqui da Renew Eu acho que ele tem uma concentração muito boa de vitamina C Da laranja mesmo Então eu acho muito legal a composição dele Dá de 10 a 0 Em ser uns de vitamina C caríssimos por aí Então eu gosto muito Eu fico muito de olho na composição E a composição desse vitamina C Renew É muito top, tá? Eu geralmente dou de brinde pras meninas Eu coloco num frasquinho com 10ml E aí eu dou de brinde pra elas E dá super certo, é muito legal Adoro, eu comprei pra elas Eu vou abrir pra vocês verem Porque essa embalagem mudou, né? Eu tava com outra embalagem ainda Aí acabou esse dia, eu comprei outra Não é barato, tá gente? É uns 100, 100 e poucos reais Mas... Vale muito a pena, tá? Principalmente se você não é... Vai usar pra você Isso daqui vai durar a eternidade Vai durar o ano inteiro Porque um pouquinho só que você bota Já dá pro rosto todo, né? Eu não Eu compro pra dar de brinde pras minhas clientes Olha só Olha esse frasco Que coisa linda, gente Que tá? Meu Deus Que frasco lindo Eu não tinha visto ainda esse frasco Eu tava no outro ainda No laranjinha Olha que frasco lindo Nossa, eu adorei Amei esse frasco Eu vou pegar o outro Pera aí Aqui é nesse frasco, tá vendo? Aí agora ele ficou assim Que eu achei muito lindo Muito chique, olha Todo em vidro Esse aqui também é em vidro Ele é bem pesado Muito maravilhoso Inovou aí na embalagem Eu adorei Esse aqui já acabou Eu tenho dó de jogar fora, né gente? Dá pra usar esse daqui Como esse pump sai, ó Como esse pump sai Dá pra usar depois em outras coisas, né? Então eu não jogo fora Esse tipo de embalagem, não Eu guardo tudo mesmo Bom, então eu comprei esse daqui Esse daqui é pra trabalho Pra clientes Então fica a dica aí É muito bom Dá pra você que é esteticista Precisa de uma vitamina C Pra poder passar depois Da limpeza de pele, por exemplo Pra poder passar Dar de brinde Algum procedimento Que precisa de uma vitamina C depois, né? Eu indico esse daqui Porque é muito bom Temos aqui um lançamento Muito fofo Que é o Avon Petite Atitude Libélule Libélule Olha só que embalagem linda Vou gravar vídeo resenha pra vocês Vocês sabem que eu amo Todos os perfumes da Petite Já testei Todos aqui com vocês O único que não deu muito certo Comigo Em durabilidade Foi o Petite B Ele durou muito pouco Na minha pele Mas os outros Deu tudo certo Até hoje eu uso Nas crianças Petite E agora vamos testar Esse Libélule Vou começar a usar hoje Vou começar a gravar Pra vocês hoje E falo pra vocês O que eu achei Tá bom? Isso daqui Choker Ai, comprei um Choker Vamos ver como é que ele é Vou abrir já com vocês Tem um vídeo aqui no canal Só com bijuterias da Avon Valeu muito a pena assistir Gente Sim, tá aqui na playlist Tá? Só vocês procurarem Tá bem fácil Esse daqui Comprei pra mim Vamos ver como ele é Ai, que lindo Esse veio com colar E veio com pingente Porque teve um colarzinho Que eu comprei Que eu achava que vinha corrente E só veio com pingente Esse não Esse veio com colar E ai, que lindo Olha, amiga Ai, eu amei Nossa Que lindo Olha Esse coração Ai, eu achei lindo E vocês? Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Nossa, fica lindo Como já tinha jeans Olha que fofo Nossa Eu tô apaixonada De verdade Tô apaixonada Achei muito maravilhoso Esse colarzinho Esse choker Ai, dá tanto pra você usar ele Apertadinho assim, ó Quanto mais larguinho Eu gosto mais assim, ó Mais larguinho Ai, eu amei Tô apaixonada Vou fazer um look Vou postar lá no meu Instagram Segue lá E por último Sim, senhora Já acabou E aqui, gente Duas amostrinhas de base Da nova base Serum da Avon Por que que eu comprei a amostra E não o frasco? Por quê? Vocês sabem Que eu tenho uma dificuldade Na minha pele aí Né? Minha pele é orgulhosa E eu tô com a impressão Que essa base Ela é hidratante Eu não assisti nenhum vídeo Do YouTube Aqui no YouTube Resenha dessa base Não assisti Porque eu não quero ser influenciada Eu quero gravar a minha resenha Na minha opinião Sincera Nesse canal Então eu não assisti Então eu não assisti outros vídeos Aí eu comprei Duas amostrinhas Comprei uma cor Peraí Os tons que eu comprei Que eu nem lembro mais 320Q Comprei E comprei o 240N Comprei os dois Vou testar com vocês Os dois Provavelmente esse vídeo Ainda vai essa semana Então não perca Se inscreve Que eu por aqui Então eu não comprei O vídeo inteiro Porque eu tenho que comprar Um dos dois tons Né? E também tem o lance Da textura Também tem o lance Se ele vai ser Em cero Se ele é cremoso O que ele vai ser Na minha pele Então eu não quis arriscar E comprar o frasco todo Gente, pra depois não usar Me julguem Mas eu não vou fazer Mais essas coisas não Tem lá a amostra Eu vou estar comprando a amostra Comprei duas Dois tons Vou gravar com vocês Vamos conversar um pouquinho Sobre ele no vídeo, tá? Então fica por aqui Vamos também As revistas Campanha 19 Olha só Ih, já vi que tem lançamento Aí, hein? Olha aqui, olha aqui O que que seria isso? Ah não, só tem uma promoção Achou o aplicador dourado Ganhou Uma promoção Que deve vir por aí Olha só Maletas de maquiagem A gente, eu sou louca Pra ganhar essa maleta aqui, ó Olha que maleta linda, gente E usar pra trabalhar E usar pra atender a domicílio Ah, eu nunca ganho essas coisas, né? Então eu nem me ludo Porque eu não ganho E aqui o lançamento É um sabonete íntimo Agora tem um neutral Neutral, sem fragrância Olha só Esse daqui, ó Sabonete líquido Sem fragrância Agora pra quem não gosta de cheirinho, né? Esse daqui não tem fragrância É um lançamento Óbvio que eu vou comprar Porque eu amo sabonete Sentimos da Avon Então eu vou comprar essa senhora Falando aqui pra vocês, né? Que a vitamina C é caro Mais de cem reais E é mesmo Ele tá por cento e trinta e nove E setenta e nove Porém, nessa campanha Ele tá na promoção De cento e trinta e nove E setenta e nove Ele tá por noventa e quatro e noventa Olha só Ai, gente Poderia ter esperado mais um pouquinho, né? Aqui não dá pra esperar, gente Não dá pra esperar Tá tendo muitos procedimentos Eu precisava dele Eu precisei comprar Talvez pode ser que eu compre outro, né? Que você vê que eu tô sempre usando Mas, ó, tá valendo muito a pena esse valor aqui Tá com um delineador líquido glitter Uma cor nova É o verde metálico Olha só Esse daqui é a corzinha nova que tem agora Aqui nesse dourado O prato E agora tem esse verde Muito lindo Acabou, amigas Só tem aquele de lançamento Acabou A campanha não tem muito lançamento, não Mas tá bem legal aí os valores Com bastante promoção E vários produtinhos Então tá valendo a pena Vamos ver aqui na outra revista Casa Se tem alguma coisa legal Ai, já amei Porque achei aqui Jogos de prato Rasos Jogo de quatro pratos rasos Arco-íris Eu já amei Já quero esses pratinhos coloridos Olha que lindos A mesa vai ficar toda alegre Eu adorei, gente De verdade Como eles são lindos Olha que legal Ai, eu vou querer Na verdade é uma coleção, né? Energia que contagia Também tem roupas de camas Olha, meia Tudo coloridinho Mas eu usaria fácil Olha que lindo esse daqui Ai, eu queria Achei muito lindo Muito lindo mesmo Ih, tem até o cadarço De tênis coloridinho Ai, que fofo, gente Acho que eu vou querer Esse cadarço, hein? A bolsa Arco-íris também Muito lindo Esse daqui eu coloquei Num carrinho, gente Olha só Essas fofinhas aqui De lavar o nariz Esfoliação suave Eu coloquei no carrinho Ai, vou testar Essa é a bola também Não tem muitos lançamentos Mas tem bastante oferta Só que eu achei bem bacana Se vocês gostaram Deixa o like do amor E se inscreve aqui Nesse canal Que vai ter resenhas De produtinhos Então se inscreve Fica por aqui, minha amiga Coisa linda Olha no meu Instagram também Porque eu converso muito Com vocês por lá Então fala pro meu Instagram O link tá aqui embaixo Beijo nesse coração Da minha vida Cheiroso A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero, tá bom? Beijão e até lá Tchau Tchau Tchau